Música Oi, eu sou o Prusci, e pessoal, beleza? Vamos aqui no jogo Elden Ring. Mas antes de começar, não esqueçam de deixar o like e seguir o canal. Neste vídeo de hoje, vamos fazer catacumbas do fim da estrada, 100% derrotando o boss e pegando todos os itens. E esta catacumba é a primeira que eu acho que tem paredes falsas. Beleza, pessoal? Então é isso aí, bora lá. Música 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 O que é isso?